Olá minhas amigas e meus amigos, eu vou cantar o hino número 439, Somos Jovens. Somos jovens, mas devemos sempre andar no temor do Criador. O modelo santo, vamos imitar Jesus Cristo, Salvador. Em amor, com vigor, nós jovens vamos caminhar. Mostrando a luz do Salvador, e honrando ao Criador. Cristo é a luz divina para nós, demos nele a perfeição. Ouviremos sempre atento a sua voz, que consola o coração. Em amor, com vigor, nós jovens vamos caminhar. Mostrando a luz do Salvador, e honrando ao Criador. Se seguirmos sempre firmes ao Senhor, com sincero coração. Ele nos dará no reino de esplendor, o glorioso galardão. Em amor, com vigor, nós jovens vamos caminhar. Mostrando a luz do Salvador, e honrando ao Criador. Deus seja louvado. Amém.